A Energisa, ela divulgou uma alerta devido a uma nova onda de calor que deve aumentar o consumo em Mato Grosso. E quem está na Energisa é o Marcelo Fim, que vai falar com você sobre esse alerta. Marcelo? É isso mesmo, Trindade. É impossível viver em Cuiabá e não estar sentindo esse calor extremo que está sendo feito nos últimos dias. E também tem essa onda de calor, que deve chegar no sábado, dia 27, e permanecer até o dia 1º de maio. E para falar sobre esse assunto com a gente, porque também o aumento de energia também se intensifica. Durante esse período, eu vou conversar com o Anderson Rodrigues, que é gerente de operações de Energisa. Primeiro explica para a gente qual é essa sala que nós estamos e se aqui vocês também conseguem monitorar esse calor intenso. Por aqui vocês conseguem esse tipo de informação também? Perfeito. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse monitoramento, nós estamos aqui no centro de operação integrado. É o que normalmente a gente, no setor elétrico, chama do coração da distribuidora. Então, aqui, nós monitoramos todo o cenário de chamados emergenciais. Inclusive, a gente faz o monitoramento em tempo real, nos painéis ali a gente consegue ver, da parte climatológica do Estado. Então, a gente monitora chuva, tempestades, riscos, inclusive, de sistemas críticos ao sistema elétrico e temperatura. Então, na onda de calor, seja previamente, porque ele traz uma informação prévia da previsão, seja de chuva ou das demais informações, e inclusive em tempo real. Então, agora, por exemplo, a gente consegue saber tudo o que está acontecendo no Estado, inclusive a temperatura, por regional, por cidade, enfim. Todo o detalhamento que a gente precisa para garantir que o atendimento seja feito da melhor forma. E, Anderson, também explica para a gente por que é importante ter o cuidado com a conta de energia durante esse período de calor intenso. É, perfeito. A conta, ela acaba sendo uma consequência desse cenário. Então, a onda de calor está prevista para o sábado, mas aqui em Cuiabá já é normal ser quente. Então, como vai ter um pico adicional, o normal, a orientação, inclusive, é que nossos clientes, eles fiquem, de fato, atentos a algumas recomendações que existem para que esse cenário não seja uma triste realidade na conta dos consumidores. Então, normalmente, a conta, ela tende a elevar aí na casa de 60%, até 60%, né, esse pico, ele pode acontecer. Óbvio que vai depender do nível também da onda de calor, se se concretizar a medida do que está previsto. E, Anderson, explica para a gente se também existe uma estimativa no aumento de consumo dos equipamentos de refrigeração e climatização devido a esse calor intenso, que deve se intensificar ainda mais a partir de sábado e permanecer até a próxima semana. Não existe um percentual específico, porque isso vai depender do tipo de equipamento, onde ele está instalado, da marca, enfim, da potência. Então, não existe um percentual específico que cada equipamento vai variar, né, mas que a garantia é, ele, de fato, vai aumentar o consumo, principalmente dos equipamentos de refrigeração e climatização. E como esses aparelhos de climatização e refrigeração funcionam para manter a temperatura em dias de calor extremo? Eles se forçam um pouco mais e, por isso, acontece o aumento no consumo? Perfeito. Normalmente, esses equipamentos, eles fazem uma troca de calor, né, entre o ambiente externo e o ambiente interno. Principalmente os ar-condicionados, que eu acho que talvez deve ser o mais usado, principalmente aqui em Cuiabá. E aí, como o ambiente externo, ele, principalmente, ele vai estar mais quente, vai estar com a elevação da temperatura pela onda de calor, ele vai trabalhar mais porque ele vai ter uma dificuldade maior no ambiente externo pela elevação da temperatura. Então, por ele trabalhar mais, ele necessita de mais potência do sistema, né, da residência dos nossos clientes. Logo, vai haver um consumo maior por esse motivo. E por causa disso, Anderson, pode também acontecer, por causa desse excesso, usando mais ainda a energia, pode acontecer alguma queda, algum problema com o equipamento de climatização? Pode acontecer algum tipo de problema por causa desse excesso de uso do equipamento? O normal é que não, né, considerando que as instalações elétricas dos clientes, né, estejam adequadas, o normal é que não aconteça nenhum tipo de problema. E quais são as recomendações para reduzir o impacto na conta de energia durante esse calor intenso? Esse é um tema bem sensível, né, de se falar, né, e a elevação, como eu falei anteriormente, ela pode chegar até 60% de aumento, né, na conta de energia, se caso a gente não tome algumas orientações e precauções necessárias. Então, a primeira dica, né, que ela é até bem simples, né, e é basicamente desligar os equipamentos que ficam em stand-by ali nas nossas residências. Aqueles que ficam com ledzinho aceso, quando a gente vai dormir ou quando sai de casa, ele pode representar uma redução de até 10% na conta de energia, só com essa ação simples de tirar da tomada. Outra recomendação, pelo uso que vai ser mais excessivo do ar-condicionado, pela condição climática, é basicamente manter ele em uma temperatura estável, né, nunca ficar diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, e o ideal é que os especialistas recomendam que a gente trabalhe com a temperatura de 23 graus, tá? Essa é uma recomendação porque, quando você varia de temperatura, você vai fazer com que o equipamento, ele force ou pare de forçar, e isso gera consumo a maior, né? Então, outra recomendação, por exemplo, é a questão da geladeira, por exemplo, né? Então, muitas pessoas acabam abrindo para pensar o que vai, por exemplo, utilizar na geladeira. Então, o ideal é que abra sempre o necessário e já feche logo, porque aí você evita perda de calor e um consumo a maior pelo esforço que o equipamento vai ter que fazer. E, Anderson, também existe um meio, um uso eficiente que as pessoas podem ter do ar-condicionado, do ventilador e também da geladeira? Existe? A pessoa tem que ter um cuidado para não usar demais e, com isso, a conta ficar um pouco mais cara? Com certeza. Como o calor em Cuiabá já é natural, na onda de calor, de fato, os nossos clientes precisam só usar quando realmente for necessário, né? Então, a recomendação é que mantenha a temperatura estável. Essa é o que vai garantir que a eficiência do equipamento seja a ideal. Basicamente é isso. E também existe algum monitoramento sendo fiscalizado por aqui mesmo na sala de monitoramento para as quedas que podem acontecer por causa desse uso excessivo, às vezes, da energia dentro de casa, por causa do ar-condicionado, do ventilador, geladeira? Com certeza. Aqui no centro de operação, a gente, além de trabalhar no cenário de tempo real, tudo o que está acontecendo agora, a gente trabalha no preventivo também. Então, nos nossos painéis aqui, como eu falei, a gente tem um monitoramento climático e a gente consegue prever o que pode acontecer e já se planejar para as ações que precisam ser feitas para garantir que o atendimento não saia do normal. Então, algumas ações a gente faz previamente justamente para garantir isso, como aumentar o número de equipes de campo, justamente o efetivo em campo para que o atendimento seja feito com a maior velocidade possível, e algumas outras ações de manutenção preventiva para que o calor não traga impacto ao sistema elétrico, a parte física das redes. Então, há um plano que a Energiza trabalha periodicamente, porque a onda de calor vai acontecer todos os anos. O que vai mudar é o período e a variação de temperatura. E a gente garante que as redes estejam preparadas para quando a onda de calor chegar. É isso, Trindite. A gente quer agradecer pelo Anderson Rodrigues, que é o diretor e gerente de operações aqui da Energiza, Por enquanto, são essas informações. É muito importante as pessoas terem um cuidado dentro de casa e seguir todas as recomendações que foram passadas pelo Anderson. Volto com você no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Marcelo Fim. Agradeço a gentileza da equipe da Energiza em receber nossa equipe para explicar à população das preocupações com essa nova onda de calor que atinge o estado de Mato Grosso. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Abertura